Olá pessoal, aqui é o professor Bruno da RBKAD e hoje eu gostaria de passar uma dica para vocês de como você bloquear ou proteger o seu PDF para ele não poder ser convertido em DWG. A gente sabe que a partir do AutoCAD 2017 tem o comando PDF Import ou Importar PDF, se for na versão em português, que permite converter um arquivo PDF, um arquivo vetorial feito no CAD, converter ele em DWG. E a conversão fica muito bem feita, ele consegue linhas, hachuras, textos, principalmente se o desenho do PDF foi feito originalmente no AutoCAD. Se você tem o medo de alguma pessoa mal intencionada editar ou querer alterar seu projeto, existe uma forma na verdade bem simples de você poder burlar isso. Ou seja, se a pessoa tentar importar o seu PDF, ela não vai conseguir converter em traços vetoriais. Então, olha que interessante, eu tenho aqui dois projetos de arquitetura, o mesmo projeto, um escrito como projeto original e o projeto cópia. O que eu vou fazer? Eu vou importar os dois no AutoCAD para vocês verem a diferença. A gente pode ver que o original está com um pouco mais brilho e o cópia está um pouco ofuscado. Vamos ver a diferença. Então, eu estou aqui no AutoCAD em português, eu vou digitar o comando underline, que é passional com o comando em inglês, PDF Import. Aí eu venho aqui em arquivo e aqui eu vou pegar o original, dá um abrir, aí vai aparecer essa opção aqui, habilita tudo e dá um OK. O que vai acontecer? O CAD vai estar convertendo os elementos do PDF em vetores. Avaliando, preenchendo os sólidos e as churas. Claro, essa conversão vai depender da sua máquina e do tamanho do PDF. Então, pronto. Converteu. Olha só. Está vendo? Ele converte com bastante eficiência. As cotas estão em texto. Está vendo? Os textos estão... Às vezes o texto é convertido em vetor. É como se ele tivesse explodido. Mas, olha. As churas não vieram. Mas você pode ver que se você imprimir dessa forma, você consegue editar bastante o desenho com muita facilidade. Então, esse arquivo aqui, ele não está bloqueado, ele não está protegido. Agora, vamos fazer o mesmo procedimento com... O que eu fiz, tá? Com o PDF e cópia. Para a gente ver. Vou jogar aqui para o lado. Certo? Vou fazer o mesmo procedimento. Então, vou aqui. Importar PDF. Arquivo. Agora, eu vou pegar o cópia. Tá? Abrir. Dou um OK. Olha só. Está vendo a diferença? O original importou com perfeição. Agora, olha o cópia como ficou. Ficou horrível. Está vendo? Ficaram algumas tiras em formato de imagem. Tá? E você me pergunta, qual que é o segredo? É simples. O arquivo original, ele foi feito impresso diretamente do arquivo, do desenho original. O arquivo cópia, ele foi impresso num PDF inserido no CAD. Entendeu? Então, para você bloquear o seu desenho, deixar dessa forma, qual que é o procedimento? Você tem que imprimir o seu projeto a partir do PDF original inserido no AutoCAD. Entendeu? Olha só. Aqui ele fez em tiras, tá vendo? Então, se eu deletar... Ó. Está tudo em formato de imagem. Entendeu? Ó. Olha só. Esse aqui, o que eu vou fazer? Agora, o procedimento para bloquear o desenho. Tá? É bem simples. Você vai vir aqui em novo. Abrir o ACAD. Tá? E aí, você vai usar o comando para inserir o PDF, que a gente já conhece. Que é o PDF. PDF, underline, PDF, attach. Certo? Dá um Enter. E aqui, ó. Eu vou inserir o PDF original. Tá? Ó. PDF original. Dou um OK. Centralizo. Ó. Vai estar aqui. Tirar as grades. E aí, eu faço o procedimento normal para imprimir. Tá? Nem precisa escolher pena. Só escolher impressora aqui, ó. No caso, o DWG tipo PDF. Formato A1, né? Que no caso aqui, o arquifo BLEG é um pouquinho maior. Pega aqui, ó. Na janela. Pega daqui. Até aqui. Centraliza. Milímetro. Tira 1 para 1. Não visualizando. Beleza. Dá um Plotar. Vou salvar em cima do cópia. Tá? Ele está aberto, né? Então, ele não permite que eu salve em cima. Então, vamos voltar aqui. Vou fazer de novo aqui, ó. Repetir. Beleza. Plotar. Vou salvar em cima. Cópia. Sim. Sobre escrever. Entendeu? Esse é o segredo. Na verdade, esse PDF. Ó. Você pode ver que ele perde um pouco de qualidade. Ele ficou um pouco mais claro. Mas eu já fiz vários testes na impressora e na Plotar. A qualidade é a mesma. Você pode entregar isso aqui para o cliente. Sem problemas. Mas que você vai ter a certeza que o seu desenho vai estar protegido. Tá? Ele não vai conseguir editar. Refazendo aqui o procedimento. Né? Vamos deletar. Aí você... Aí vamos supor que eu sou uma pessoa mal-intencionada. Perniciosa e quero... Quero alterar o desenho. Então, eu dou lá o comando PDF Import. Underline, né? PDF Import. Aqui. Aí eu pego... Você vai mandar para o cliente o copy. Abrir. Ok. E aí, ó. A pessoa cai do cavalo, né? Por quê? Olha como fica horrível. Entendeu? Não tem como. Então, você vê isso, pessoal. Quando você for mandar para o cliente um arquivo. Você não... Você quer resguardar sua propriedade intelectual? Faça o PDF do seu desenho. Insira o PDF no card. E imprima em cima do PDF como se fosse uma imagem. Tá certo? Então é isso. Até a próxima.